Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Hoje é a nossa aula de LIV, Laboratório Inteligência de Vida. Quem vai dar essa aula sou eu, professora Tainá. E nesta aula, nós vamos descobrir uma história, tá bom? Eu vou contar uma história pra vocês e nós vamos tirar lições dessa pequena história. Vamos lá! Havia uma escola cheia de crianças, crianças felizes que gostavam de estudar. E tinha uma menina que o nome dela era Maria. A Maria estava na sala de aula com seus colegas, cheia de lápis de cor, canetinha, borracha, em cima da sua mesa. Com toda aquela baguncinha da Maria, aconteceu que a borracha dela caiu no chão. E era a borracha que ela mais gostava. O que foi que aconteceu? Na hora que a borracha caiu no chão, o seu colega, João, ia passando porque ele ia jogar papel no lixo. E sem querer, ele acabou pisando na borracha. A Maria ficou triste e irritada com aquela situação, porque ela ficou vendo a borracha dela toda suja e amassada. Ela pegou a borrachinha dela, ficou irritada com o João, mas ela pegou um lápis de escrever, pegou o seu diário e escreveu a seguinte frase. Hoje, o João pisou na minha borracha. Ela escreveu com lápis e guardou o diário. Mais tarde, na hora do recreio, estavam todas as crianças brincando no pátio. E Maria estava também correndo, brincando, jogando bola com suas bonecas. Era o dia do brinquedo. E aconteceu que Maria acabou levando uma queda, porque ela estava andando rápido demais. E nós sabemos que temos que ter muito cuidado, né? Quando eu estiver na escola, ou então na hora do recreio, para não cair, se machucar. Aconteceu que Maria acabou caindo. E a primeira pessoa que foi ajudar ela, adivinha quem foi? Sim, foi o João. O João correu, pegou na mão da Maria, levanta Maria, vem cá, vou te ajudar, vou te levar para o apoio. Ele foi e levou a Maria até o apoio. Lá estava a Tia Leda, para ajudar, não é? Tia Leda passou o remedinho e ficou tudo bem com a Maria. Quando ela voltou para a sala, ela pegou o diário dela, pegou a canetinha dela mais bonita que ela achava, uma canetinha brilhosa, e escreveu. Hoje, o João me ajudou quando eu caí. E aí o João viu aquele diário e ficou pensando, por que que a Maria escreve tantas coisas nesse diário? Tudo que acontece, ela escreve? Eu vou perguntar a ela. E aí o Joãozinho foi lá e perguntou, Maria, eu vi que na hora que eu pisei na sua borracha, você ficou triste? Você pegou um lápis de escrever e escreveu que eu tinha pisado na sua borracha. E eu vi também que agora que eu lhe ajudei, você pegou a sua canetinha mais bonita e escreveu bem lindo no seu diário que eu tinha ajudado você. Por que que você escreveu uma coisa ruim com lápis e uma coisa boa com a canetinha? A Maria, ela era muito esperta. A gente tem que ir aprender com a Maria. Olha só o que ela falou. Bom, João, eu escrevi de lápis porque com lápis a gente pode apagar. Posso pegar minha borracha e apagar essa coisa ruim que aconteceu hoje. Mas de canetinha não dá para apagar. Por isso que eu escrevi a coisa ruim de lápis, porque eu não quero ficar com isso no meu coração. Eu não quero ficar com raiva de você. Mas eu quero sempre lembrar de quando você me ajudou. Joãozinho ficou impressionado com a inteligência da Maria. Porque ela foi muito inteligente emocionalmente. As emoções dela, ela queria preservar somente coisas boas e não guardar rancores e coisas ruins. Já que o diário tinha tudo o que acontecia no dia dela, ela queria salvar somente coisas positivas. Então, ela foi lá na borrachinha dela, apagou aquela frase que falava que Joãozinho tinha irritado ela porque tinha pisado na borracha. E aí, gente? O que foi que vocês aprenderam com essa história? Eu aprendi que nós não podemos guardar mágoas, rancores de coisas ruins que acontecem na nossa vida. Nós temos que sempre deixar pra lá e apagar na nossa memória. Porque às vezes uma coisa tão pequena faz você deixar de ser amigo de alguém. Isso não é legal. É muito melhor salvar momentos bons. Se você prestar atenção, pode acontecer de alguém me machucar, de alguém derrubar suas coisas. Mas aquele colega, muitas vezes, fez sem entender. Ele fez sem a intenção. Talvez ele nem tenha visto o que fez, né? E mesmo que ele tenha visto, a gente precisa ter no nosso coração a vontade de perdoar, de desculpar o amigo. pra manter dentro da gente coisas positivas, coisas boas, apenas a gratidão pelas coisas boas que eles fizeram com nós. Vocês entenderam? Espero que vocês tenham gostado. Levem essa palavra, ó, lá pra dentro do coração de vocês. Não esqueçam de salvar sempre coisas boas e positivas dentro do coraçãozinho. Tá bom? Um super beijo da Tia Tainá, um ótimo final de semana e até a próxima aula!